Vocês sabem que eu sempre testo casas de aposta, até mesmo aquela casa de aposta que parece tá na cara que não vai dar certo e eu vou lá e testo e mostro pra vocês. Hoje eu vou testar uma plataforma chamada Pirâmide, mano, você, até mesmo eu, mano, nós queremos ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim, ninguém quer sair de manhã sem acordar 6 horas da manhã, né, pegar um trem ou até mesmo um ônibus pra começar a trabalhar. Por isso que chega essas plataformas muito duvidosas e vocês me mandam pra mim testar. Mano, e eu testei essa plataforma chamada Pirâmide, mano, foi o peão investimento de todos. Eu vou te mostrar tudo o que eu precisei fazer. Quando você acaba de acessar a Pirâmide, aparece isso daqui, ó, anúncio, beleza? Bem-vindo à plataforma tal. A data da fabricação da plataforma é 17 de outubro. Bom, eu demorei tudo isso pra trazer esse vídeo pra vocês. Com investimento de R$80, o ganho é de R$20 por dia. Não tá vendo a malandragem aqui? Já tá pegando esquema? Você tem que investir R$80 pra ganhar R$20 por dia. Mano, isso aqui tá melhor que a bolsa de valores, é o melhor que tudo, né? Mas se você investir R$220, você ganha R$60 por dia, mano. Já é muita diária de muito CNT por aí. E se você investir R$480, né, mano, você já ganha R$140 por dia. Já tá ganhando dinheiro bom, mano, por dia. E se você trazer um colega, você ganha até 38% do cashback dele, mano. Então, o dinheiro que ele colocou, você ganha com a perca dele, mano. Ganha ou não com a perca, ganha com o cashback de tudo, vamos dizer assim. Mas agora, calma. Você está vendo que tem várias formas de você investir, né, rapaziada? Tem lá o lucro total de R$1.500. Se você investir R$80, mano, você ganha a total até mesmo R$1.500. Você ganha o máximo que você pode ganhar. Você tem que clicar em investir e fala até uma duração que pode durar, que é 75 dias. Então, eu vou depositar, né, R$80. Lembrando que esse vídeo tá gravado, tá bom? Então, só tô narrando por cima. Eu depositei R$80, agora tem que encontrar, né, mano, uma forma de investir o meu dinheiro, porque o dinheiro não pode só ficar parado. Você decide aonde que você vai investir, né? E, ó, você ganha até um bônus de R$5, mano. É muito bom a casa de apostas. Você deposita e ganha até bônus. Bom, eu vou investir nesse aqui, tá vendo ali, com investimento ali, é de R$80 e o lucro no diário é de R$20. Já investi e tem que esperar a 48 horas. Olha lá, de compra, né, rapaziada? Nós tem que esperar ali, mais ou menos, 24 horas a 48 horas. E lembrando, né, rapaziada, mesmo se você acabou de ganhar um dinheiro, qualquer bônus, você não consegue sacar na plataforma, porque o saque mínimo dela é R$100 ou R$50. Eu já tô no segundo dia, beleza? A gravação já tá no segundo dia, e vou mostrar aqui pra você. Mano, a minha indignação com essas casas, mano, é que sempre vem um e acha que vai ganhar dinheiro fácil, mano. Tipo assim, não é uma pessoa. É um monte de pessoa achando, mano, pirâmide tá dando certo, vai ganhar dinheiro fácil, mano. A pirâmide não é isso, rapaziada. Você não ganha dinheiro fácil. Isso é um bobo, mano. As pessoas criam essas casas pra poder ficar dando golpe. Então, mano, sempre que vem uma casa dessa, manda pra mim e eu já vou te falar já na lata. É golpe ou não é, beleza? Cês sabem que vocês estão lá no meu grupo de cinês, beleza? Caso você não entrou entre, eu solto várias plataformas que dá pra você fazer CPA, mas ultimamente tá difícil de encontrar essas casas. Então, fique esperando aí, que assim que eu encontrar uma casa 100% que você não vai perder o seu dinheiro, eu mando pra vocês. Já dá pra me coletar ali, beleza, mano? Pode ver que eu posso coletar 75 vezes, beleza, mano? Aparece bem ali que eu posso coletar. Então, eu já vou coletar aqui os meus 20 reais diários, mano. Porque todo dia eu vou ganhar 20. E agora eu vou coletar aqui os 20, então, né, rapaziada? E pode ver que já veio aqui pro saldo da conta. Vamos ver aqui qual é o saque mínimo. O valor mínimo de saque é 30 reais, beleza, mano? Então, possivelmente, nós não vamos sacar aqui logo na lata. Então, vamos ficar esperando pra nós sacar mais. Terceiro dia da pirâmide! E eu ainda continuo revoltado, mano. Você deposita 80 reais, mas perdeu os 80, mano. Não, já se viu? Agora, bora fazer o quê, né, rapaziada? Você aproveita, mano, que tem vários outros investimentos, beleza? Se eu quiser continuar reinvestindo dinheiro, eu posso. Mas eu quero lucro, né, rapaziada? E bora coletar mais quarentinha. Quarentinha não, né? 20 pra fazer 40 reais. E lembra que o saque mínimo é 30, mano. Quando nós vai sacar já 30 reais e já vamos ficar quietinho com o nosso dinheiro, né, mano? Mas, como sempre, né, rapaziada? Vocês acham que o saque... Vocês acham que isso vai cair e não cai, mano? Você pode ficar... Mano, você vai ficar esperando e esperando por muito, mas muito tempo. Vocês podem ver, né, rapaziada, que tem um saque ali que tá aprovado, beleza? Esse saque que tá aprovado, ele é quando você convida alguma pessoa. Então, se você convidou, mano, você consegue ganhar dinheiro, mano. E se esse dinheiro que é de convite, mano, você consegue sacar porque você tá ajudando a casa a dar golpe em mais pessoas, beleza? Mas calma, mano, não dei golpe em ninguém, né? Mandei pras pessoas que são meus colegas que ajudam a testar essas casas. E nós conseguimos ver que o saque caiu de afiliado. Então, possivelmente, nós achamos que poderia cair o saque também da pirâmide, né? E acabou não caindo, né, mano? Você pode ficar esperando um bom tempo, por muito tempo, e esse saque não vai cair até ele dar rejeitade ou dar qualquer outro sistema. Você pode entrar em contato com suporte, um saque não cai. Agora, o de afiliado caiu, né, rapaziada? E se você quer dar golpe, mano? Vocês lembram, mano, Angbergs, mano? Angbergs, todo mundo achava, ah, Angbergs dá dinheiro, você não sabe a jogar. Vocês foram lá, mano, e depositaram e perderam dinheiro. Veio que lá era fake, era fake, você não conseguia ganhar dinheiro. E se você quer dar uma nessas casas, que eu tô mostrando pra vocês que é fake, tá aí, mano. Porque eu já não sei o que vocês querem. E aí